Aí o Vitinho, de cabeça buscando o Pedro, ele e o Bruno, ele e o Bruno, Pedro ganhou, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol, gol! Aprofundou, bola longa, Sara foi pro fundo, cruzamento pro Breger, Nadam tirou a bola, ela voltou no Tietê, arrumou pro pé direito, bateu, gol! E agora vai tomar então sua decisão. Caio vai fazer o sinal do VAR e marca a penalti no Maracanã. Partiu o Bruno Henrique, com fé no pé, Thiago Volpi, é o nome do Paredão! Olha o Gabriel Sara, recebendo ali na esquerda, tocando, boa bola pro Reinaldo Luciano, pedindo o cruzamento, passou, olha o Bremer! Gol! A ponta, pênalti para o São Paulo no Maracanã! Partiu, com fé no pé, gol! Gol! O juiz tá marcando o pênalti no Maracanã, mais um! Vai ser autorizado o Pedro! Partiu o Pedro, com fé no pé! Thiago Volpi, é o nome do Paredão! De novo! E outra vez o São Paulo chegando, olha o Luciano, recebeu, bateu! Gol! Tocou pro Michael, tentou a bola pro Gabigol! Gabigol recebeu, tá na cara do Volpi! Gabriel bateu! Gol! Tá parado! Marcado o impedimento pelo Rafael Silva Alves. É com você, Sandro Beirahit, na central do apito! Luiz, acho que vai, né? A gente viu que tinha o pé ali do zagueiro de São Paulo que ficou pra trás, e o corpo do Gabriel tá inclinado. Confirmado o impedimento. Gol! Passou o Brenner! Ele rolou! A bola é boa, bateu! Gol! Do São Paulo! Tentou a bola pro Gabriel, voltou no Bruno, dominou o Bruno Henrique, rolou pro Gabigol! Gabriel, pé esquerdo, bateu! Gol! Do Flamengo! Fim de semana, o futebol do Campeonato Brasileiro pra você, bola rolando no sábado. Olha o Hugo, o que é isso? Brenner! Gol! Do São Paulo! Lá vai ela, lá pra dentro, chegou do Luciano, desviou pro gol! O Bandeira marca a posição de impedimento, e o árbitro dá! Agora bota o replay pra eu narrar o gol, ó. Porque a bola foi cruzada pelo time do São Paulo, Daniel Alves, e o Luciano tocou pro gol! Luciano! Mas conseguiu arrumar bem, com o Reinaldo, cruzamento pra área, olha o toque de cabeça pro gol! Gol! Luciano! Gol do São Paulo! E dá o pênalti! Vai Vitinho pra bola, pouca distância no gol, Volpi. Partiu Vitinho, pé direito na bola! E manda muito, manda muito pra fora! Vem embora o time do São Paulo, tentando arrancada com o Daniel. Chegou e fez um corte ruim. O Willian Arão dominou o Pablo, o Pablo gingou na frente da marcação do Léo Pereira, bateu pro gol! Gol! Pabllo! Gol do São Paulo! Deve ser o último lance do primeiro tempo. Momento de real emoção no Brasileirão. Falta pro São Paulo, autoriza o juiz. Lá vem Luciano! Gol! São Paulo! Um pro São Paulo, zero pro Flamengo. Um por... Arrasca aí, tá? Tem cobrança no descanteio. Um toque de cabeça, Bruno! Gol! Henrique! Pra você curtir de novo! Gustavo Henrique! Bruno Henrique! E tem acesso a descontos, experiências e conteúdos exclusivos. Acesse mengo.com.br E jogue junto com o Mengão. O Gustavo jogando mal, beleza de bola, Pablo bateu! Gol! Gol! Amém.